Fala galera, hoje estou aqui pra gravar um vlog pra vocês pra mostrar o dia de como vai ser a gravação A gente está indo pra lá agora, vou mostrar em primeira mão pra vocês aí, pra vocês saberem como funciona E a princípio, antes de começar todo esse vídeo, vai lá, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe com o amigo, valeu! Chegando aqui agora no estúdio do Charantola, pra começar os preparativos pra gravação Samuca já está arrumando a batera, vamos lá conferir A ansiedade tá batendo, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!